Abertura 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 Você chegou Abertura 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 A gente medir a mesma cama A mesma chuva te deixe Agora que eu te vejo só um pouquinho mais Quero mais que o tomando pra sempre Fazendo comigo até de manhã E fica o tempo na temperatura exente E aí o tempo passa Quando a gente se abraça Fazer imagem para o amor Fazer imagem para a raça Você chegou Bonitinho Você chegou Oh 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 Você chegou Oh 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 Amém.